Olá pessoal, mais uma vez no canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu trago para vocês uma das moedas mais difíceis de se encontrar, principalmente no comércio, 10 centavos, 1999, 400 reais o valor de catálogo antigo, que os de 2023 até o momento não saíram ainda. Então eu vou passar para vocês aqui o valor dessa moeda aqui, o final dela é 400 reais ou mais. Por que ela vale tanto assim? É isso que eu vou mostrar. Mas antes, você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos que saem aqui do canal agora todos os dias. Ficamos parados aí um tempo, agora a gente voltou de novo. Então pessoal, 1999 trouxe essa moeda aqui, um dos fatores dela a valer. Essa daqui é meio inclinada ainda. Deixa eu ver, 1999 e Dom Pedro I. É um pouquinho só, mas o valor dela normal de 1999 com uma tiragem de 9 milhões e 620 mil moedas. É uma moeda bem difícil de se encontrar aí e fácil de negociar as moedas. Difícil pegar essa moeda aqui no comércio, bem difícil. Ela é de aço revestido de bronze, 4.8 gramas, 20 milímetros. O valor dela é de catálogo antigo, que os modelos de 2023 agora não saíram ainda. A gente está esperando. Então ela é considerada, o motivo dela é a tiragem, né? Tiragem super baixa aí de 9 milhões e 620. Nesse catálogo aqui o valor dela de MBC é 30 reais. Não é difícil vender essa moeda. Se você tiver alguma moeda para vender aí, coloca ela na Shopee. Eu vendo minhas moedas lá. 170 Soberba e 400 reais Flor de Cunha. Todo mundo já sabe que Flor de Cunha são moedas que nunca circulou, né? Então, normalmente as pessoas têm a MBC que vale 30 reais. Mas o final dela é 400 reais. Essas moedas, com certeza, quem pegou o sachê de quando ela saiu e viu essa tiragem baixa, o sachê vem 50 e 100 moedas. Você vai lá, troca no banco, olha aí. Se ele vender a 50 reais cada uma, ele ganha 2.500 com 50 moedas, né? Então, de olho aí nas tiragens das moedas do ano, né? Ver qual delas, se é a de 5, 10, 25, 51 real. Só tirar as moedas para procurar. Caiu a moeda aqui. Deixa eu pegar. Procurar pegar as moedas aí. Deixa eu achar aqui. Caiu a moeda, mas eu não vou cortar o vídeo. Bom, é isso aí, pessoal. Então, aí, ó. Quem tiver essa moeda aí, essa moeda é bem fácil de vender aí. Eu tenho algumas aí, o máximo que eu tenho é a MBC, eu não tenho a Flor de Cunha. Flor de Cunha é que tem para vender. Antes tinha no Mercado Livre, agora eu não sei mais se tem lá no Mercado Livre. Eles não estão aceitando moedas que ainda estão valendo, né, no comércio. Então, é isso aí, pessoal. Se você tiver ela aí, 1999. Pessoal, vai ter muitos vídeos aí a partir de hoje. Todos os dias eu vou soltar um vídeo aí dando dica para vocês de cédulas e moedas. Então, você que não é inscrito, já se inscreva no canal aí para não perder aí. 10 centavos, 1999. Tiragem 9 milhões e 620. Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. Tchau.